Valdira, vamos começar a nossa conversa com a sua apresentação. Ah, muito bem. Meu nome é Valdira Maria Rodrigues, com dado, né? Nasci em Minas, na Toca da Onça, município de Patos de Minas, em 55. Tá, e você é nessa cidade que você nasceu? Foi lá que você começou a trabalhar com artesanato? Não, eu nasci lá com seis meses de nascida e eu vim pra Goiás. Tá, então qual foi a cidade que você começou a trabalhar com artesanato e com que idade? Não, quando eu comecei a trabalhar com artesanato pra ganhar dinheiro, agora, pra ganhar dinheiro foi em Roraima. Quando foi que eu comecei, eu era pequenininha. A primeira, a primeira vez que eu fiz artesanato na minha vida, eu era criança ainda. Foi quando queimou um rancho da gente, que a gente atravessou pro outro lado. E eu era pequenininha, minha mãe fez umas barracas lá pra gente subir. E eu fiz minhas panelinhas lá e depois eu chorei. Que choveu, eu achei que era a chuva que, achei que era o meu irmão, que eu falava ele vindo, né? Tava chorando, com a mão assim no rosto, as duas mãos e os cotovelos no joelho. E minha mãe desceu lá de cima, onde a gente dormia. Porque a gente tava dormindo em cima de umas pães de arroz em cima, que ela improvisou lá. E ela desceu e falou, ai minha filha, que que foi? Aí eu falei, eu vim, o de manchou tudo minha panelinha. Então foi o primeiro artesanato da minha vida que eu fiz. Eu sempre lembro e adoro lembrar disso aí. Agora, quando eu era adolescente, aí eu já fazia mesmo, porque minha mãe me ensinou, né? Num tal de Itacoari, perto de Britânia. Conhece, né? E esse primeiro trabalho que você fez de artesanato era o quê? Eram panelas, eram utensílios? Era, eram os meus brinquedos e vazia pra poder quentar água pra gente lavar os pés. Porque a gente tinha que lavar os pés, no caso, só pra lavar os pés pra dormir. Pra quentar água, pra temperar feijão, mesmo pro uso doméstico nosso, sabe? Daí depois o povo queria, aí eu comecei a fazer as galinhas pra povo, comecei a fazer, né? Lá nesse Itacoari, próximo à cidade de Sirilândia, antes de Britânia. Antes de Britânia, por ali assim. E era você mesmo que queimava o barro ou tinha alguém que fazia isso? Era eu, foi eu mesmo que queimei, quer ver? Aí minha mãe me ensinava a fazer meus brinquedos, e dos brinquedos eu falei, agora vou fazer coisas grandes. Fiz uma mesa de barro nessa sala, fiz um trabalho na parede com a paisagem do jaburu, essas coisas que eu via, né? Garça, é o passarinho que eu mais gostava. Aí comecei a fazer jaburu, garça, que eu amava garça, né? Por causa dela ser suave, transmite paz, branca assim, até o canto dela, o andado dela. Então, eu era apaixonada em garça. Hoje até dei um pouco, mas pra mim, nossa, eu achava bom. Até ver ela voando, eu adorava. Então, foi lá que começou sobre o IP de barro, fazia as florzinhas, brincava de casinha com as flores do IP. E lá tinha uma varja, uns pantanalzinhos, que a gente buscava o barro. Minha mãe sempre falava, ó, o barro preto fica branco, e tal cor, tal cor, tal cor, e fica tal cor, essas coisas. E aí, a gente ia lá, minha mãe foi, ensinou, nós ia, buscava o barro, né? Trazia na cabeça, com pó de mico, tinha até pó de mico esse barro. Ele pinicava no dia, tinha que deixar às vezes pro outro dia. Mas eu não estava com isso, não. Chegava, socava, já começava a fazer minhas coisas. Aí eu fazia as vazinhas, com os pintinhos, né? Essas coisas. E fiz bastante ali, depois envolvi, falei, mãe, eu vou fazer talha. Fiz talha, fiz uma talha. Pera aí, Valdira, só um minuto. É, é só pra eu entender. Você estava fazendo isso muito como criança ainda, né? Quando foi que você... Adolescente, já. Já estava adolescente. Adolescente, né? É. Com os três anos. Mais ou menos com que idade você começou a produzir e vender as suas peças? Ah, foi. E esse pra começar a render foi em Roraima. Foi a primeira vez. Aí foi pra comercializar mesmo. E você tinha que idade, né? Não, aí eu já era casada, né? Porque depois aí eu parei, que depois a gente mudou, fui trabalhar doméstica. Eu fazia só pra dar de presente. Aí eu fui viver em Goiânia, de doméstica, né? Depois desse lugar lá que eu tô te contando, a gente mudou pra Santa Fé. Da Santa Fé eu fui pra Jussara. Da Jussara eu fui pra Goiânia. E aí eu fui trabalhar de doméstica pro povo, mas sempre eu fazia. Fazia, dava de presente pros patrões. E queria fazer pra vender, mas eu não conseguia. Fiz até uma apresentação de um trabalho de bar meu, naquele programa do Coronel Popó. Você lembra dele? Não, não. Eu não conheci o Coronel Popó. Coronel Popó é época da Guilhermina. Naquela época lá que a gente já começou, então. E por que que você tinha dificuldade pra vender? Qual era o problema que você tinha pra fazer venda? Não, é porque eu não tinha. Eu era muito parada. Ninguém me convidava. Quando eu tava nessa casa lá que fazia, o povo, uns internacionais tavam lá que invadiam as terras lá e falavam, nossa, essa menina precisa ir pra Goiânia. E aí eu trabalhava lá, só que eu vendia na Santa Fé, né? Pra comprar coisa pros meus irmãos, essas coisas. Eu vendia, sabia que tinha, aí as pinturas eram daquele jeito que eu já te falei. Era com tolá, com pedra, com pasta colina, pintava as gaças com pasta colina. Mas mesmo assim, a gente ia pra Santa Fé, vendia, eu comprava as coisinhas pra trazer. Mas eu achava que ficava só naquilo mesmo. Aí depois passam uns tempos, trabalho doméstico, garçonete. Aí eu casei e fui pra Roraima. Mas sempre, sempre que eu achava barra, eu fazia alguma coisa pra alguém, eu fazia pra mim mesmo, fazia árvore. Eu gostava de fazer as árvores IP, né? Gostava muito de fazer. E Valdir, uma coisa, Valdir. Quer dizer, desde a época que eu te conheço, os trabalhos que eu vi que você fazia lá na feira, eram muito ligados a essa coisa de fazer os IPs, as plantinhas, o material que você recicla, né? Então você pega na natureza as coisas e faz o artesanato. Isso foi sempre assim, desde a primeira vez que você começou a trabalhar ou teve uma fase na sua vida que você começou a operar com aproveitamento dessas coisas da natureza? Não, por exemplo, isso lá em Roraima eu já comecei a fazer pra produzir mesmo, ganhei uma grana até boa, só que eu mandei pra minha família, meu irmão tava doente, né? Isso foi em que ano, Valdir, em Roraima? Você lembra? Foi naquela época, eu tinha 24 anos, eu tô com 65, vou fazer 65 agora, né? Então eu tava com 24 pra 25 anos, né, em Roraima. Foi naquela época que o Elvis Presley morreu, naquele ano. Aí foi muito, eu tenho até foto até hoje lá em casa, uma hora eu quero trazer pra mandar pra vocês verem, é muito bonito. E aí depois eu vim pra Goiânia, né, e começou uma vez, a gente pro zoológico, a primeira vez que eu fui entrevistada em Goiânia, né, mesmo eu estando trabalhando em Dalméxico, eu fazia isso. E aí passados os tempos eu comecei a continuar fazendo e tentando. Aí eu vendia nas casas, às vezes alguém, uma patroa, fazia patroa, o parente da patroa eu comprava, algum comprava aqui, algum comprava ali. E depois a gente começou a fazer feira hippie. Já falei, aí alguém me convidou pra feira hippie, né, de Goiânia. Aí me convidou pra feira hippie. Da feira hippie alguém foi me achando, a associação que tem até hoje, né? E na feira hippie você vendia que tipo de material? Era esse das plantas que você fazia? Era esse dos, era assim, ó, eu fazia a sapata do tronco com cimento, depois passou pro ferro, mas sempre com os pássaros, né? Aí eu fazia os materiais de papel, de papel higiênico, as flores, coisas naturais. Trabalhei muito com as coisas naturais. Até a Delma trabalhou comigo há esse tempo, numa lojinha que ela tinha, eu tava falando pra ela, ela já trabalhou muito com essas coisas. Eu misturava as coisas naturais com os bichos, né, fazia polia de cocá, fazia os tucanos, fazia as garças nos troncos, jaburu, continuei com os bichos, né? E aí foi crescendo, pô, foi me achando, né, me encontrando na feira hippie, depois a Magali, depois uma associação que nós teve. Fizeram a praça pra gente em Goiânia, a praça lá perto do Botafogo, você conhece lá? Conheço. Aí pra gente separar a gente do artesanato, separar a gente da indústria, mas não teve jeito, porque a gente teve que voltar, porque não vendia, pôs a gente na beira de um cobre lá e a gente ficou jogado. E era muito, foi, e já era muito bom que eu participava já de feiras em Goiânia, né? Participava do mercado. E você veio aqui pra Olhos d'Água há quanto tempo? Ixi, agora, tem dois anos, né, que tem dois anos que eu tô aqui. E o que que você acha da feira do Troca? Aí achei maravilhoso, embora eu participei só, eu vi uma vez, depois eu participei duas vezes, né? Não, a segunda vez eu nem coloquei nada, né? Agora foi duas vezes que eu assisti, mas que eu coloquei mesmo, foi só a última que teve, né? Aí eu coloquei o trabalho, né? Não tinha colocado ainda não. Associação que trouxe, já pronto, e colocou da outra vez, né? Mas eu não tinha colocado ainda não. E você hoje vive exclusivamente do artesanato? Não, em Deus que eu vim, de Manaus que eu vim, fui, voltei pra lá e continuei trabalhando, vendia tudo na rua, lá eu só parei de vender porque o menino, um bandido lá, queria enfiar um prego no pescoço dele, queria matar ele, peguei e não deixei mais o menino vender, né? Mas aí eu já tinha ganhado uma grana boa, ó, e eu vivei seis meses aqui em Goiânia com o dinheiro que eu trabalhei, que eu juntei lá em Manaus, depois de Roraima eu fui pra Manaus. E aí aqui agora, tem muitos anos, né? Depois a Magali me encontrou na Fereripe, da Fereripe eu comecei as viagens, né? Já exportei, né? Igual você já sabe, já exportei umas três vezes ou mais, não sei, São Paulo, Inhambi, Expo Center, né? Desses lugares que você passou, Valdir, qual que você acha que tem o melhor mercado pro artesanato? Quando é que você vendeu melhor? Onde que eu vendi melhor? Não, Goiânia sempre foi fraca, eu fui forte lá em Goiânia porque não era diretamente de Goiânia, era o sacoleiro que vinha dos interiores, né? De Mato Grosso, assim, Chapados Viadeiro, o sacoleiro que vinha do interior pra comprar de Goiânia. Goiânia mesmo sempre foi muito fraca pra gente, a gente teve fama lá, já tive fama lá, mas por causa das minhas apresentações que eu fazia, né? Era a apresentação de que que você fazia? Ah, eu fazia com as crianças na creche, eu tenho uma fita gravada do TV, agora era antigo mesmo, na creche, então eu fui conhecida mais pelo teatro que eu fazia, né? Você tem um personagem aí? É, o personagem, o Chicão, né? O Chicão, depois aí a boneca, né? Que é o que mais aparece agora. Pois é, mas aí eu tenho seis personagens, né? Que é o Chicão, a boneca Val, a Roseta, né? A Balofa, a menina do subúrbio que conta a minha própria história, né? E a lavadeira de roupa. E qual é a história que a menina do subúrbio conta? A história é minha mesmo, que eu conto. Então, conta uma história pra gente tua, pra gente saber como é que ela é. Ah, um pedacinho só, porque eu já tô escrevendo, ela é a minha história, eu já tô escrevendo qual o pedacinho mais interessante. Tá, eu vou contar uma da onça. Quando eu nasci... Ah, não, você quer do personagem, né? Ai, meu Deus do céu. Não, você quer que eu conte um pedacinho da minha história, né? Isso. Ah, tá. Para os nossos ouvintes saberem um pouco de você. Tá, mas a história é tão grande, tão grande, deixa eu ver qual que eu conto um pouquinho. Um pedacinho muito sofrido meu foi quando eu casei, que fui pra Manaus, de Manaus, fui pra Roraima, de Romaraima, vou ter... Então, foi uma vida muito sofrida, porque a gente foi... A gente, primeiro, a gente foi de avião, tudo, beleza, mas gastou o dinheiro que tinha. Levei os enteados que eu tinha, né? E eu... Ai, é dolorido, sabe? Eu sofri demais lá, porque meu marido bebia, me dava muito trabalho, né? E eu tinha que cuidar dos filhos deles. E aí, foi por isso que eu comecei costurando antes de eu... Foi antes de eu trabalhar com os bairros, eu comecei fazendo roupa e vendendo. Roupa de crochê, brusinha, essas coisas. Eu vendia tudo também. Pra ajudar a tratar das crianças deles, sabe? Do meu primeiro marido, do meu primeiro casamento. Então, foi uma história, assim, ela é bem comprida, mas pelo menos um pedacinho. Aí, eu sofria muito, porque ele sumia pros botecos e eu ficava sofrendo. E eu tinha que vigiar ele pra ele não judiar das crianças, né? Eu tinha que ficar sem dormir, pra esperar ele dormir, pra não judiar das crianças, que ele bebia muito. E lá, aí depois que eu fiz... Aí, eu comecei da segunda vez, aí eu comecei na cerâmica, né? De novo, com as massinhas, depois mudei pras massinhas. Quando eu vim de lá pra cá, eu já trabalhei pouco tempo no bar, sabe? E aí, esse sofrimento meu, porque esse marido foi muito triste. Pra gente ir, a gente foi maravilhosamente. Mas o dinheiro acabou lá, né? E eu não tinha como... Não tinha ideia do que eu ia fazer ainda. E aí, a gente passou muita falta, né? E eu tinha que viver de uma amiga que tinha um boteco lá, que ajudava a gente, sabe? Eu até já mandei umas coisas pra ela em agradecimento. Que ela colhia eu e os filhos dele. Então, foi muito sofrido isso. Foi muito sofrido, né, Valeria? É. E aí, lá mesmo... É, aí, lá mesmo eu prendi uma massa que não era barro, né? Que foi essas que já me deu muita grana, já que eu... A Serraia, você lembra que as massas que vocês fizeram lá? Aquela oficina que eu fiz, eu aprendi lá. Mas aí, eu fui aprimorando, né? Essas massas. E eu sofri muito, né? Porque depois os meninos... A gente veio trazer os meninos embora e a gente voltou sozinha pra lá de novo. Aí, foi aí. Quando eu voltei pra lá, já foi melhor. Porque aí, eu já fui já pra trabalhar, né? Aí, eu trabalhava e vendia tudo. Você precisa ver as fotos que eu tenho. Aí, tornei e voltava pra Roraima, na Avenida Bly Roy, né? Lá, em Boa Vista, Roraima. E a gente pegava gai e tronco pra poder trabalhar e fazer. Era muito bom. Uma coisa que eu observei, Valdir, é que você tem uma experiência muito boa também com essa produção dos passarinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quando foi que você começou a fazer os passarinhos e você começou a utilizar essa técnica da pintura? Quando foi que isso aconteceu? A técnica de pintura com o natural? Foi nessa época. Foi nessa época, lá do Tacuari. Foi lá mesmo que eu pegava o pincel de rabo de burro, nos arames, pegava os cabelinhos, fazia o pino, pintava era com pino. Usava os buraquinhos da pena pra fazer o olhinho dos pássaros. Depois eu comecei a fazer a galinha, né? As aves. Eu me apaixonei pelas aves, né? Lá fazia jaburu, as gás, igual eu já falei. Depois eu peguei a fazer os pássaros pequenos, com os filhotinhos, lenzinho, ovinho. Foi só aumentando. E até hoje os passarinhos ainda são o teu carro-chefe. Você vende muitos passarinhos. É verdade. Os pássaros. Se eu ficar só com os pássaros, eu ganho dinheiro. Mas eu gosto tanto de fazer as flores, de fazer as aves, de fazer o trem, de fazer um monte de coisa. E aí eu não paro. Eu fico com uma coisa e outra coisa. Porque eu tenho trem demais na minha cabeça e fica aquela loucura, né? Pra fazer. Ainda invento fazer algumas brincadeiras também. Porque esse... O João tá aqui. Esse negócio de teatro, eu gosto de fazer só pelo hobby mesmo. Não tenho vontade de ser profissional não, sabe? Gosto de cantar. Como você já ouviu cantar, né? Essas palhaçadas mesmo é só pra divertimento. Porque eu já fiz teatro quando eu era adolescente, eu fazia. Todo lugar que eu morava, eu fazia. Pros vizinhos, cheia rua. Gente, esse dia eu tava lembrando. Vamos aproveitar que você tá dando uma entrevista aqui na rádio e vamos ouvir um pouquinho de uma música. Não precisa cantar ela toda, não. Canta um trechinho de uma música que você gosta de cantar. Tá bom. Refrãozinho do IP Florido, pode ser? Pode. Meu IP Florido Junto à minha cela Hoje tem altura É minha janela Só uma diferença Entre nós agora Aqui dentro às noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Minha mãe falava assim Você tem que cantar direito, Vardir. Você tem que fazer um floreado no final. É, mas tá bonito. Valdir, obrigado a você pela entrevista. Eu espero que a gente possa, muito em breve, voltar a conversar de novo, tá bom? Tá bom, obrigado. E você pode se despedir aí dos nossos ouvintes, fica à vontade. Tá bom. Um abraço pra todos e um beijo no coração de todos. E muita alegria. Hoje quero passar a alegria que eu tô sentindo que eu até já orei hoje, agradecendo que eu tô feliz. Que as dessas coisas aí, tá todo mundo sadi, tá melhorando. Então eu tô feliz com essa, né? Com esse negócio que já tô, fé em Deus, que tá acabando. Pra gente recomeçar, né? E uma boa sorte pra todos que estiverem aí no grupo. Beijo no coração de todos, tá bom? Um beijo, Valdir. Até logo. Obrigado por tudo. Até logo. Tchau, tchau.